O risco de criar gado nelore pintado vai depender muito de você também. Você precisa de ter animal de boa qualidade, genética boa e não deixar os animais com consignividade. O que acontece? Se você produzir um animal mais ou menos, você vai ter risco, você pode perder dinheiro. Agora, se você produzir um animal de boa qualidade e não brincar, brincar que eu falo é trabalhar sério. Se você trabalhar sério, com foco e determinação, você vai ter bons resultados e não precisa ter medo de criar nelore.